Música Ah, meu irmão, tô me segurando. Que gracinha é essa, brother? Eu não sabia que era isso tudo, não. É, mulherão, né? Que isso? Eu daqui de casa era uma mulher com uns 13, 14 anos. E aí voltou assim, desse jeito aí que você tá vendo. Agora, fala a verdade. Vai me dizer que não rolou nada. Não. Ah, Claudio. Irmão, o que tá acontecendo contigo, brother? Que não era assim, não, cara. Ah, sei lá, cara. Eu também acho ela bonita, interessante, gostosa, mas... Sei lá, tanta história junto, tanto passado. Tantas lembranças que... Não sei, cara. Eu vejo assim como uma coisa meio incestuosa, sabe? Agora, fala a verdade. Um incesto desse vale a pena. Fala sério. É. Ai, meu Deus. É. Sinceramente, eu acho que você devia se impor mais um pouco. Se a história de você ficar quietinha, com a cabeça abaixo, isso não funciona não, Edviges. Se as pessoas falarem com você, você responde. Se gritarem, você grita mais alto. E se te baterem, Edviges, minha santa, você dá duas bofetadas. Ai, Marina, somos tão diferentes. Eu sei. Mas olha, você devia mudar. Por exemplo, tem que ficar de olho nessa menina aí. Na gracinha? Na gratinha, na gratinha. Exatamente. Conheço bem esse tipo de mulher Edviges. Fica por aí arrastando charme, seduzindo todo mundo. Ela que não vem com a gracinha dela pra cima do meu marido. Mas ela e o Claudio são tão amigos. Amigos de infância. Mas é pior ainda. Quase primo. Conheço bem essa história de Viges. Gruda no Claudio. Não perca ele de vista. Essa menina só está esperando uma oportunidade. Nada com ser jovem, né? Por que você está falando isso, Afrânia? Olha aí o vigor, o vício desses meninos. Dessas meninas, você quer dizer? Não, não. Fica aí. Estou falando dos jovens. Pois eu não troco minha experiência de vida por nenhum desses corpinhos viçosos. Eu trocava. Meu reino pela eterna juventude. Credo. Vocês falam como se estivessem decréptos. Eu acumulo experiências. Estão me sentindo ótima. Viu, Afrânia? Sendo assim, a coisa anda boa pro seu lado, não é, Afrânia? Não vai cair, Viges? Ah, vai ter uma delícia. Tá afim não. Mas você trouxe biquíni, não trouxe? Trouxe, mas eu não quero cair na piscina. Tudo bem, mas se você não tivesse trazido biquíni, tem sempre biquíni em casa. É, mas acho que você não vai gostar muito não. Não faz muito seu estilo. São biquinhos assim mais ousados. ¶¶ ¶¶ ¶¶ Seu pai ligou ontem à noite, mas era bem tarde quando o telefone tocou, pra avisar que não vinha. Chegava hoje cedo e ia direto pra clínica. Pô, a viagem foi boa mesmo. É, ele precisa sair de vez em quando. Trabalha muito, né? Ai, tô com uma saudade dele. Hoje vou passar na clínica antes de ir pra escola. Sandra, avisa pro Nestor que eu tô saindo. Ah, e já tá com o carro parado aí na porta te esperando. Ah, tá bom. Termina o café com calma, minha filha? Não dá, vó. Senão não dá tempo de passar na clínica. Então eu chego atrasada na aula. Tchau. Tchau, vai com Deus. Tchau, Sandra. Tchau. Essa daí adora o pai de verdade. É. Você ficou com medo de chegar atrasada, acabamos chegando cedo demais. Ah, melhor assim. Você tem um exame e daqui a meia hora dá tempo de dar uma relaxada, tomar um bom café. E de ficar um pouco mais com você. César, aqui não, vai. Não consigo mais resistir. Consegue, sim. Cadê o doutor César tão sério, tão imponente, tão rígido? Cadê, cadê, cadê? Sumiu. Precisamos repetir mais vezes, fins de semana como esse que tivemos. Sempre que possível. Eu não gosto desse seu jeito decidida, de querer ser dona da história. Adoro. Eu não gosto desse seu jeito decidida, de querer ser dona da história. Eu não gosto desse seu jeito decidida, de querer ser dona da história. Eu não gosto desse seu jeito decidida, de querer ser dona da história. Eu não gosto desse seu jeito decidida, de querer ser dona da história. Eu não gosto desse jeito. Legenda Adriana Zanotto